A CIDADE NO BRASIL E você, rapaz, ah, meu amado, o meu lindo corpo lhe ofereceria, iria lhe enlouquecer, seria como se tocasse seu violão. E você, como artista que és, tiraria dele a mais linda canção. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu, moça, e você, rapaz, no nosso leito de amor eu iria me deitar. E aguardaria sua chegada, sonhando iria ficar, procuraria usar toda a minha imaginação. Um dia seria sua virgem prometida, negaciando, fugindo, me recusando. E o meu desejo almoçando. No outro, mulher experiente, audaciosa, forrosa. Quase, me deixando em samba. E dos meus braços não viria de escapar. Seria minha amargura, minha tortura, o meu delírio. O seu sonho realizado seria apenas uma mulher. E a nossa união seria tanta, que não saberíamos onde começava eu e onde acabava você. E as nossas almas se fundiriam numa só. Aos outros causariam luz, inveja ou dó. E nesse dia, o mundo para nós pararia. Fazia calor ou frio? Não sei. Era dia ou noite? Como saber se para nós haveria apenas um novo amor? Ah, se eu pudesse voltar atrás. Eu, moça. E você, rapaz. e você, rapaz. Obrigada.